Olá, boa tarde. Estamos começando o Câmara Notícias. Olá, Matheus. Olá, Jaqueline. Boa tarde para você que nos assiste. O Câmara Notícias traz informações do Legislativo e da nossa cidade para você. E daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 35ª sessão ordinária de 2019. Vamos falar nesta edição os projetos que serão votados logo mais. E a Comissão Especial de Inquérito da Câmara, que apura supostos desvios de combustível na garagem municipal, houve as últimas testemunhas. A Câmara cedia nesta semana eventos sobre políticas públicas para a inclusão da pessoa com autismo. E a Secretaria Municipal de Saúde realiza audiência pública para prestar contas. Outubro chegou e é um mês para alertar sobre o câncer de mama e também cuidar da visão. Em 1º de outubro também é dia do idoso. Nossa equipe mostra a comemoração aqui em Rio Preto. Confira outros destaques desta edição. Comissão Especial de Vereadores realiza audiência com o secretário da Saúde de Rio Preto para tratar de reivindicação dos usuários. Em audiência pública, a Prefeitura de Rio Preto presta contas sobre a arrecadação e gastos do ano passado e apresenta os números do orçamento para o ano que vem. Servidores municipais que irão trabalhar como mesários na eleição do Conselho Tutelar recebem treinamento. Secretário de Serviços Gerais de Rio Preto, Ulisses Ramalho de Almeida, é homenageado pelo Legislativo. Parece, mas não é radar. Concessionária instala equipamentos nas vias de acesso à rodovia Washington Luiz para estudos sobre fluxo de veículos. Contagem regressiva para a Expo 2019. Veja a preparação do recinto de exposições para uma das maiores festas da cidade. O Câmara Notícias está no ar. Daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 35ª Sessão Ordinária de 2019. Antes disso, você fica muito bem informado aqui no Câmara Notícias. E nós vamos agora com a repórter Thaís Machado, que está no plenário da Câmara. Ela está ao vivo e vai trazer para a gente os assuntos que serão debatidos pelos vereadores na sessão de logo mais. Que você acompanha, assiste coladinho aqui com a Câmara Notícias. A Thaís nos chama lá do plenário. Thaís, qual que é a ordem do dia? O que os vereadores vão discutir na sessão de hoje? Olá, muito boa tarde, Matheus, Jaqueline, a todos que nos acompanham pela TV Câmara de São José do Rio Preto, canal 4 da NET, também 28.2, em sinal digital para toda a região. Os vereadores de Rio Preto discutem e votam durante a 35ª Sessão Ordinária de 2019, nove itens. Vão ser analisados um projeto de decreto legislativo, uma proposta de emenda à lei orgânica e sete projetos de lei. Desses itens, um está em certidão de urgência especial. O projeto de decreto legislativo é da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento e aprecio o parecer do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo com relação às contas da Prefeitura referentes ao ano de 2017. A votação é feita em uma única discussão. O plenário também vai analisar a proposta de emenda que cria a nova lei orgânica municipal. Esta lei que, depois de quase 30 anos, precisava, de fato, de uma reformulação e de uma revisão geral. Uma comissão especial de vereadores acompanhou esse processo, se debruçou sobre o texto da matéria e se dedicou bastante para que trouxessem ao plenário da casa uma discussão bastante efetiva. Do Poder Executivo, dispõe sobre a outorga de uso, sob forma de concessão administrativa, o imóvel público municipal em favor do Lar Esperança. Também do Executivo, o projeto que abre na INCOP Empresa Municipal de Construções Populares um crédito especial adicional no valor de R$ 250 mil em face de um programa celebrado em parceria com a Secretaria Estadual de Habitação. O último projeto de lei de autoria do Executivo retifica a denominação Plaza de Espanha, uma área pública situada no canteiro central da Avenida José Monia, bem próximo à Rua Castelo d'Água e também à Avenida Brasilusa. De autoria do vereador Renato Pupo, será discutida a proposta que trata de condições adequadas de repouso a profissionais de instituições de saúde privada do município. Esse projeto é exatamente o projeto que está em certidão de urgência durante a 35ª sessão ordinária. E do mesmo vereador, me desculpe, fazendo uma correção, não é esse projeto, é o próximo projeto de autoria do mesmo vereador Renato Pupo, que trata de uma retificação, uma alteração, num artigo da lei que declara de utilidade pública o Instituto Mudar em São José do Rio Preto. Entre as correções que serão feitas no texto original, está exatamente a correção do CNPJ do projeto. Este, então, será votado quanto ao mérito e à legalidade nesta mesma sessão. Há também a matéria da vereadora Cláudia de Júlio, que dispõe sobre normas para registro e atendimento no ADC, que é o Animal Doméstico Comunitário. Um projeto que acompanha cães e gatos que vivem nas ruas de São José do Rio Preto, mas que são cuidados por munícipes. E, por fim, o presidente da casa, o presidente Paulo Paulera, quer instituir o Dia de Luta e Combate à Violência contra a Mulher. Todos esses detalhes a respeito da 35ª sessão ordinária e ainda outras informações sobre os andamentos dos trabalhos aqui na Casa de Leis de São José do Rio Preto, vocês acompanham aqui na TV Câmara. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Thais. A gente te aguarda daqui a pouco com mais informações sobre a sessão. Vamos conferir agora o resultado da última sessão, a de número 34 deste ano. Durante a 34ª sessão ordinária de 2019, que foi realizada no dia 24 de setembro, foram aprovados seis projetos de lei, cinco deles em primeira discussão. Dois dos projetos aprovados são de autoria do prefeito. Um trata da outorga de uso de imóvel público em favor do Lar Esperança, entidade que desenvolve atividades assistenciais para o público idoso. Outro dispõe sobre abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 250 mil no orçamento fiscal da Incope. O valor será usado para obras em área esportiva no distrito de Talhado. Do presidente Paulo Paulera, os vereadores aprovaram o projeto que propõe que seja ofertada assistência jurídica integral e gratuita a todos os integrantes da Guarda Civil Municipal em casos que estejam relacionados ao exercício da função. O projeto de Jean Dornelas, que restringe o tráfego de trens no trecho urbano em horários de grande fluxo, teve o parecer da Comissão de Justiça, que considerava a proposta ilegal, rejeitado. E o projeto foi aprovado em primeira discussão. Também foi aprovado o projeto de Pedro Roberto, que obriga a reserva de assentos especiais às pessoas com grau de obesidade avançada e mórbida em cinemas, teatros, restaurantes e instituições de ensino e financeiras de Rio Preto. Já em segunda discussão, os vereadores aprovaram o projeto de Carina Caroline, que institui o Dia Municipal do Agente de Saúde a ser comemorado anualmente no dia 4 de outubro. O projeto do vereador Fábio Marcondes teve a votação prejudicada por sua ausência na sessão. As sessões da Câmara são transmitidas ao vivo pela TV Câmara, canal 4 da NET e 28.2 em sinal aberto e da Rádio Educativa, FM 106,7. Homenagem na Câmara Municipal. Ulisses Ramalho, secretário municipal de Serviços Gerais, recebeu honraria em sessão solene transmitida pela TV Câmara. Confira. O secretário municipal de Serviços Gerais, Ulisses Ramalho, recebeu o título de reconhecimento público da Câmara Municipal de São José do Rio Preto. O autor da homenagem é o vereador José Lagoeiro, Zé da Academia do DEM. Pelos relevantes serviços prestados por Ulisses à comunidade rio-pretense, colaborando com o progresso e o desenvolvimento do município. Ulisses Ramalho de Almeida nasceu em 1964 em São José do Rio Preto. É casado com Fabiana Boneto de Freitas Almeida e é pai de três filhos, Vitor, Bianca e Lucas. Ulisses é graduado e pós-graduado em odontologia e pós-graduado em administração pública e gerência de cidades. A filha de Ulisses, Bianca, destacou o comprometimento do pai com o Rio Preto. Eu já perdi as contas de quantas vezes paramos o carro no meio da rua para que meu pai pudesse fotografar um buraco, quantas vezes ele desacelerou o carro para poder olhar as praças que estavam prestes a serem inauguradas, ou comentar conosco de como seria útil uma academia ou alguns brinquedos em determinados lugares da cidade. Além, é claro, de ficar alerta em dias de chuva, preocupada com o que ela pode ter causado e mobilizar a sua equipe, que, por sinal, é excelente. A sessão foi comandada pelo vereador Fábio Marcondes, do PL, que representou o presidente da Câmara Municipal, o vereador Paulo Paulera, do Progressistas, que não pôde estar presente ao evento por compromissos intransferíveis agendados anteriormente. Também estavam presentes os vereadores Celso Luiz Peixão de Oliveira, do PSB, Cláudia de Júli, do PMB, Jorge Menezes, do PTB, José Carlos Marinho, do PSB, e Pedro Roberto, do Patriota. O prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, também estava presente e prestou sua homenagem a Ulisses. Reconhecimento público pelos serviços prestados à comunidade. E como é bom a gente ser protagonista desse momento histórico do país, do Estado e da nossa cidade. Prestando serviço público, melhorando, contribuindo para melhorar a nossa cidade. Ulisses agradeceu a presença de todos e se disse emocionado com a homenagem. Concluo afirmando que receber um reconhecimento público supera e vai além da questão da motivação para o prazer de desenvolver o meu melhor trabalho. Este ato é o suporte para o entendimento de que todo esforço e dedicação valem a pena para edificação profissional. Começa nesta quarta-feira a edição de número 57 da Exposição Agropecuária de São José do Rio Preto, que vai até domingo. A repórter Mariana Daia esteve no recinto de exposições para acompanhar os preparativos de um dos mais tradicionais eventos da cidade. A Exposição Agropecuária é um dos principais eventos do calendário de São José do Rio Preto. E nos dias que antecedem o evento, a movimentação no recinto é grande. Expositores e funcionários realizam os últimos ajustes. Os animais chegam e são acomodados nos pavilhões, onde recebem todos os cuidados necessários. No total, mil animais participam da exposição, que vai até o dia 6 de outubro. Além dos negócios do setor agropecuário, o evento também oferece entretenimento para todas as idades. Vai ter um parque de diversões, praça de alimentação e palco para shows de música sertaneja. O secretário municipal de Agricultura explica que o recinto começa a ser preparado para expor meses antes da realização do evento. Nós estamos há mais de dois meses preparando a parte de infraestrutura. Alguns pavilhões foram reformados para receber os animais. e nessa agora etapa final, a maior preocupação nossa é deixar tudo pronto para os expositores, para os nossos clientes e para o gado que vem chegando, com todo o conforto e toda a segurança. Para a edição de número 57, foram feitas mudanças na estrutura. Uma delas é a realização dos leilões em um novo local, com pista no centro da área de julgamentos. Os expositores também ganharam estrutura nova, em local que facilita o acesso do público. Nesses últimos dois anos foi feita uma avaliação para potencializar principalmente a área de negócio. Neste ano nós centralizamos todas as empresas ao entorno da pista de julgamento, onde tem a maior movimentação dos nossos clientes, dos nossos pecuaristas e dos nossos produtores. E a área de entretenimento ficou também reformulada, junto com o festival da Viola. É uma coisa mais integrada para a família. Jaque, como a gente viu na reportagem, a Expo de Rio Preto é tradição, é negócios, é leilão. E para quem gosta de diversão de graça, a festa também tem. Ah, legal. Olha, e a repórter Thaís Machado, Matheus, que está lá no plenário, ela está com o presidente da Expo, o Paulo Sader. Thaís, qual é a expectativa de público da organização? Jaque, a expectativa é que pelos cinco dias de festa, passem pelo menos 60 mil pessoas. E como o Matheus bem colocou, é uma alternativa de baixo custo para toda a família poder curtir e aproveitar. Vou conversar agora com o Paulo Sader a respeito desse assunto. Ele traz mais detalhes, mais informações a respeito dessa grande festa que em 2019 apresenta novidades. Não é isso? Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Thaís. Boa tarde aos telespectadores. É isso mesmo. A gente vem com uma expectativa muito grande para essa 57ª edição da Expo Rio Preto. Nós viemos já de três anos com um novo modelo, um novo formato de exposição que agrega negócios, a tradição dessa grande festa rio-pretense, vitrine de São José do Rio Preto e da região e ainda muita, muita inovação, gestão e entretenimento para a família inteira. E como você disse, baixo custo, mas altíssimo nível. A respeito dos animais expostos, eles são sempre uma grande atração. Esse ano, quais vão ser os animais expostos? São José, é um número grande? Nós temos, esse ano, mais de mil animais expostos. São quase 14 raças diferentes de bovinos expostos, o que torna a exposição de São José do Rio Preto a segunda maior do país em número de animais expostos e raças apresentadas para comercialização e exposição. E julgamento, não é? Inclusive animais que vêm de todas as partes do país. Do país inteiro. Nós colocamos São José do Rio Preto a Expo Rio Preto no ranking da Expo Inel. Nós temos, então, obrigatoriedade dos pecuaristas do Gado Nelore de passarem por São José do Rio Preto. Isso faz com que seja uma referência para os negócios na pecuária como um todo. Além desses mais de mil animais expostos, nós teremos ainda mais, quase mil animais em leilão, em negociação. fora as raças de cavalo, ovinos e outras alternativas de negócios que a gente trouxe para essa edição. Crescendo todo ano um pouquinho, trazendo todo ano uma novidade extra para o empresário e para a população de São José do Rio Preto. E para as pessoas que trabalham na área, vocês vão oferecer também palestras, capacitação. Capacitação, tecnologia é a proposta junto com tradição e entretenimento e negócios. As capacitações começam no primeiro dia, na quarta-feira, amanhã, dia 2, já com o seminário de avicultura. Na quinta-feira, o dia é da e-veicultura, seringueira, que é uma referência, São José do Rio Preto, uma referência nacional na produção de borracha natural. Depois nós temos o dia da pecuária e no sábado nós teremos o dia do turismo rural, esse importante segmento do agronegócio e gestão e tecnologia com a FATEC, num seminário à tarde. Agora, vamos falar também das atrações, já que mencionamos a família, as atrações para as crianças, porque elas vão poder curtir bastante durante esses dias. Tem a alternativa de divertimento e diversão para todas as idades e todos os gostos. Tem um parque de diversões instalado e as pessoas vão usufruir pagando o ingresso para a entrada e tem toda uma área de lazer para crianças, com contação de histórias, teatro, com uma oficina de pipas, touro mecânico, piscina de bolinhas. Há uma infinidade, é preciso ser criativo e precisa ter tempo para poder aproveitar todas as oportunidades que a Expo Rio Preto desse ano oferece para essa meninada. E a respeito do Festival de Moda de Viola, essa com certeza também será uma grande atração. Essa é uma novidade que se agrega à Expo Rio Preto e muito vinculada à questão do agronegócio como um todo e o turismo rural e a cultura de raiz. Então, São José do Rio Preto cedia o primeiro encontro nacional de moda de viola e com uma competição, com premiação bastante interessante com concorrentes de todo o país que vem e acompanhado do Festival de Moda de Viola alguns, como a gente tem trazido, alguns shows, grandes espetáculos, mas pequenos em número de pessoas, uma coisa mais intimista, uma coisa mais próxima da população. Então, nós teremos aí Irmãs Galvão na quarta-feira, depois Divino e Donizete, depois vem o Almir Sater e no final, no encerramento do concurso, inclusive, de Moda de Viola, nós teremos a apresentação do Sérgio Reis. Com uma programação extensa dessa, a gente precisa, de fato, colocar tudo no papel para curtir cada um desses momentos. Muito obrigada pela sua participação, Paulo. Um prazer e eu conto com todos os telespectadores, com todos os cidadãos da região na Expo Rio Preto. Muito obrigada e para conferir outros detalhes e para fazer a sua agendinha em casa, basta acessar o site www.exporiopreto.br ou acompanhar as redes sociais. A exposição acontece de 2 a 6 de outubro no recinto de exposições de São José do Rio Preto. Tem entrada gratuita e o estacionamento também é de graça. Eu volto ao estúdio. Obrigada, Thaís. Obrigada, Paulo. E o ambulante interessado em trabalhar na Cidade das Crianças no feriado de 12 de outubro pode fazer inscrição na próxima quinta e sexta-feira, dias 3 e 4 de outubro. A inscrição é feita no Poupa Tempo e é preciso levar um documento com foto e o comprovante de endereço. O valor da taxa para poder trabalhar próximo à Cidade das Crianças é de R$ 69,31. São 14 vagas disponíveis e o preenchimento é por ordem de inscrição. E a Cerve da Saúde encerrou os trabalhos e apresentou o relatório final durante a audiência no auditório da Câmara. Conheça as principais questões abordadas pela comissão na reportagem. A Comissão Especial de Vereadores que analisa o atendimento na Rede Pública de Saúde em Rio Preto realizou audiência com participação do secretário municipal da Saúde Aldenis Borim. Os vereadores Jean Dornelas e Pedro Roberto apresentaram o relatório da comissão que também contou com o trabalho de Cláudio de Juli, Peixão e José Carlos Marinho. Durante um ano os vereadores visitaram unidades de saúde do município e conversaram com os usuários para conhecer a realidade do atendimento e as principais reivindicações da população. Entre as questões apontadas estão a demanda reprimida de exames, a fila de espera para os procedimentos, a situação da dengue no município, o quadro de pessoal e o fornecimento de medicamentos para os pacientes. Durante a audiência o secretário de saúde falou sobre os avanços durante o último ano para a resolução dessas questões. Entre os exemplos de melhorias está a aquisição de equipamentos que diminuíram o tempo de espera para exames. A Câmara de Rio Preto cediou duas audiências públicas para o cumprimento de metas fiscais da Prefeitura e também sobre a lei orçamentária para 2020. As apresentações foram feitas por representantes do Poder Executivo. Confira como foram as reuniões. O orçamento para o ano de 2020 em Rio Preto deve ser de 2 bilhões de reais. O valor foi divulgado pelo secretário de Planejamento Israel Sestari durante a audiência pública realizada na Câmara. A maior parte da receita deve ser proveniente do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. O valor arrecadado com esse imposto deve ser da ordem de 270 milhões de reais. Na sequência, aparece o ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, com contribuição de 235 milhões de reais, o IPTU, que deve gerar arrecadação de 200 milhões de reais. As secretarias de Educação, Saúde, Administração e Obras são as pastas que receberão os maiores aportes em 2020. Com recursos próprios da Prefeitura somados a outros repasses, a educação deve cobrir despesas no valor de 383 milhões de reais, a Saúde 381 milhões, a Administração 258 milhões e Obras 203 milhões de reais. Além da audiência sobre a Lei Orçamentária para 2020, a Câmara assediou a prestação de contas da Prefeitura sobre o segundo quadrimestre de 2019. Os dados de metas fiscais foram apresentados pelo secretário da Fazenda, Ângelo Bevilacqua. De acordo com o secretário, mesmo com a queda em algumas fontes de receita e redução de repasses, a Prefeitura conseguiu atingir equilíbrio para o período. Entre as estratégias usadas para estabilizar as contas municipais, Bevilacqua citou o PPI, o Programa de Pagamento Incentivado. A medida permitiu que contribuintes que tinham dívida com a Prefeitura pudessem quitá-las com desconto de juros e multa. A adesão ao programa trouxe aporte adicional ao município. O PPI teve um resultado extremamente importante esse ano que nós arrecadamos quase 28 milhões de reais e isso daí uma coisa compensa a outra. Em economia a gente sabe disso, né? A Comissão Especial de Inquérito que investiga supostos desvios de combustível na garagem municipal realizou as últimas oitivas. Confira. O vereador Pedro Roberto presidente da SEI do combustível Anderson Branco relator e Renato Pupo membro da comissão ouviram duas testemunhas nesta segunda-feira. Roger Aparecido Balista que ocupou o cargo de subsecretário na Secretaria de Serviços Gerais e Cristiano da Silva que atuou nos serviços gerais e também na Secretaria de Trânsito responderam as perguntas dos vereadores sobre supostas irregularidades na utilização de combustível da garagem municipal entre os anos de 2013 e 2016. As testemunhas falaram sobre o uso de veículos da frota municipal e o controle do abastecimento além de responder a questões sobre o serviço de tapa-buracos no município. Os dois negaram conhecer irregularidades nos serviços prestados. Essas foram as últimas oitivas da comissão que deve agora elaborar o relatório com a conclusão dos trabalhos. O prazo para a entrega do relatório é no dia 24 de outubro. E nessa terça-feira dia 1º de outubro é comemorado o dia do idoso. Em Rio Preto a data especial foi celebrada com festa e a TV Câmara acompanhou. Confira. Foi com muita música dança e orientação de saúde que essa turma animada de Rio Preto celebrou o dia do idoso. Eles participaram de uma festa que exaltou a longevidade saudável. O encontro é resultado de um trabalho que une política pública iniciativa privada e entidades filantrópicas. O projeto investe na saúde física, mental e no poder da socialização como explica um dos realizadores do programa. Atividade desde as práticas corporais oficinas de memória e várias outras os encontros dançantes então a ideia é ativar ele trazer a melhor idade para a rua mostrar o que acontece na cidade durante o dia também. Em Rio Preto vivem atualmente 70 mil idosos e a população da terceira idade só tende a crescer. Se prevê que no ano 2030 25% da população de Rio Preto tenha mais de 60 anos e o município desde já está começando a construir essa perspectiva para que as pessoas vivam com mais qualidade envelheçam sejam independentes e o mais interessante que através dessas atividades retardem os processos de envelhecimento. Muitos dos que estiveram presentes na festa em celebração ao dia do idoso já participam das atividades gratuitas desenvolvidas pela prefeitura por meio dos centros de referência de assistência social e também pelo centro de convivência do idoso. Ele se desenvolve através de diversas atividades de grupos reflexivos são atividades culturais artísticas esportivas hoje nós temos aproximadamente 700 idosos que acessam esses serviços nos 13 CRAS dentro das 10 regiões do município e no CCI mais 400 idosos. Dona Maria Helena faz parte desse grupo e adora. É uma alegria a gente dentro de casa só fica serviço serviço cuidar da casa cuidar do marido e assim não assim você sai você diverte conhece pessoas né eu amo muito Maria Helena e seus companheiros de festa esbanjam alegria e vitalidade eles mostram que a idade não impõe limites eu tenho para dizer que a idade não provoca nada para a gente porque a gente está tendo saúde tendo tudo e a gente tem que estar no meio do povo tem que estar animado é tem que estar animado esse negócio de vovó bem galinha já era agora é zumba é pular é dançar e beijar na boca eu faz tempo que eu não beijo mas é muito 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 bom o conselho da terceira idade para a gente e o mês de outubro é o mês da conscientização sobre as doenças na visão a repórter Mariana Adaya traz mais informações para a gente cuidar bem dos nossos olhos no dia 10 de outubro é comemorado o dia mundial da visão e durante todo este mês os profissionais da saúde fazem um alerta para o cuidado com a saúde dos olhos estou aqui com o doutor Vitor oftalmologista que tem mais informações doutor a saúde da nossa visão depende muito da prevenção como pode ser feita essa prevenção basicamente você passando com um oftalmologista em determinadas idades você tem que consultá-lo por exemplo quando logo que a criança nasce você tem que fazer aquele teste do olhinho depois uma consulta antes dos 6 anos de idade e depois dos 40 anos o ideal é fazer todo ano uma consulta com o oftalmologista e depois dessa idade de 40 anos não é preciso esperar ter algum problema para procurar o médico não porque você tem algumas doenças por exemplo glaucoma que ele não dá sintoma então você vai tendo perda de visão sem ter o sintoma você só consegue fazer o diagnóstico se você for atendido por alguém que sabe o que está acontecendo e no dia a dia existe algum cuidado que nós devemos ter com nossos olhos não pingar colírios sem receita médica não usar óculos escuros sem proteção UV não coçar os olhos sempre lavar a mão antes de levar os olhos agora como está muito seco às vezes você tem que usar lubrificante ocular é basicamente isso e sempre procurar o médico também sim obrigada doutor pelas informações em caso de dúvidas então procure seu médico a prevenção é sempre muito importante Mariana Dyer para a TV Câmara temos um convite especial para você a Câmara vai sediar na próxima sexta-feira uma audiência pública para tratar das políticas públicas de inclusão da pessoa com autismo o evento é promovido pela vara de infância e juventude de Rio Preto e o Ministério Público vamos acompanhar o convite do Marcelo que é um dos participantes do evento Olá pessoal tudo bem eu me chamo Marcelo Menezes sou aqui de São José do Rio Preto sou advogado e o principal sou o pai do Pedro um garotinho autista de 10 anos eu estou gravando esse vídeo para convidá-los a participarem conosco agora na próxima sexta-feira dia 4 de outubro de uma audiência pública que acontecerá na Câmara Municipal de São José do Rio Preto das 8h30 da manhã ao meio dia nesse evento que está sendo promovido pela vara da infância e juventude aqui de Rio Preto com o apoio da promotoria da infância e juventude nós sociedade civil junto com as autoridades públicas e os gestores públicos discutiremos as políticas públicas voltadas para o autismo principalmente no que se refere a efetividade dessas políticas na promoção da inclusão dos autistas na sociedade venha participar conosco não apenas dessa audiência mas desse movimento que busca construir uma sociedade efetivamente inclusiva para todos um grande abraço daqui a pouco a gente transmite ao vivo a 35ª sessão ordinária deste ano é isso mesmo são várias sessões a gente vai se perdendo nelas e a Thaís Machado que está lá no plenário conversa agora com o vereador Marco Rilo Thaís é com você é isso mesmo Matheus o vereador já está posicionado aqui ao meu lado daqui a pouco a 35ª sessão ordinária desse ano projetos importantes na pauta não é vereador gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito dos itens que estão em discussão e também da semana na câmara olha hoje temos aqui um projeto que foi uma surpresa para mim eu pensei que eles iam fazer abrir um debate porque foi uma comissão fez eles iam ler o que alterou eu vou até tentar pedir uma vista porque eu honestamente não conheço com profundidade o projeto as mudanças as modificações que teve na lei orgânica e no regimento interno agora com relação aos depoimentos da CPI do combustível está já dando os toques finais foi ouvido as pessoas supostamente desenvolvidas e me parece que tudo foi negado agora vai depender dos relatórios da comissão com relação às contradições existentes nos depoimentos duas pessoas afirmaram que comprou gasolina eles afirmam que não venderam gasolina então alguém está mentindo isso aí vai acabar nas instâncias judiciais nas horas judiciais é importante que a população cobre do seu vereador que participe de todas as atividades aqui na sede do legislativo olha infelizmente nós pecamos eu me incluo também a gente não consegue acompanhar tudo mas o vereador ele tem que estar atento ele tem que ser ele tem que andar no fio da navalha porque ele é o representante do povo se ele não tiver uma resposta para dar para a população é complicado que a população espera isso do vereador infelizmente as câmaras nos três municipal estadual federal está perdendo um pouco do seu conteúdo principal que é a fiscalização o debate a discussão dos grandes temas em três esferas infelizmente nós estamos perdendo um pouco essa característica vereador uma boa sessão para o senhor um ótimo trabalho muito obrigado você também reforçando que para saber os projetos que vão ser discutidos em cada sessão ordinária assim como o balanço das votações e também todas as ações as atividades que acontecem aqui na sede do poder legislativo como as reuniões das comissões especiais de inquérito e outros eventos no plenário também no auditório da câmara você acompanha tudo isso pelo site www.riopreto.sp.leg.br e por nossas redes sociais nós estamos no facebook como câmara municipal de São José do Rio Preto no youtube e no instagram como tvcâmara.riopreto eu volto ao estúdio o crás João Paulo II será reformado e biose traz filme e palestra sobre gênero e raça para a população servidores públicos municipais podem se inscrever para trabalhar na eleição do conselho tutelar veja como nos giros de notícias os servidores municipais que irão trabalhar como mesários na eleição do conselho tutelar recebem treinamento a eleição acontece no próximo domingo dia 6 de outubro os 200 mesários serão distribuídos em 10 locais de votação o funcionário público interessado em trabalhar na eleição pode entrar em contato pelo e-mail cmdca arroba riopreto.sp.gov.br e quem for votar deverá comparecer das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde ao local de votação com documento com foto e o título de eleitor o CRAS Centro de Referência e Assistência Social do bairro João Paulo II será reformado o contrato firmado é de 426 mil reais recurso do Ministério do Desenvolvimento Social a empresa MadriX venceu a licitação e terá 150 dias para concluir a obra o CRAS do João Paulo II realizou em um ano 5.600 atendimentos a famílias em situação de vulnerabilidade social o Ibilse de Rio Preto está com atividade sobre gênero e raça a entrada é gratuita e aberta para a comunidade nesta quinta-feira dia 3 de outubro tem o filme Estrelas Além do Tempo a exibição começa às 6h30 da tarde no Anfiteatro 2 da Unesp e no sábado dia 5 de outubro palestra dissidências sexuais negras com Bárbara Moura às 9 horas da manhã no Auditório A depois das atividades é realizado um debate entre os participantes para chamar a atenção dos motoristas para os acidentes de trânsito uma caminhonete foi colocada na Avenida José Munia próximo à rodovia Washington Luiz a ação educativa é para alertar sobre o uso do celular consumo de bebida alcoólica e dirigir com sono Daqui a pouco a TV Câmara transmite ao vivo a 35ª sessão ordinária de 2019 eu volto a chamar a Thaís Machado que está lá no plenário ao vivo e conversa com o presidente desta casa o vereador Paulo Paulera É isso mesmo Matheus estou aqui ao lado do presidente da Câmara de São José do Rio Preto Presidente daqui a pouco vocês vão votar a emenda a lei orgânica do município uma comissão de vereadores se debruçou sobre esse assunto nos últimos meses e hoje vão discutir esse tema tão importante para São José do Rio Preto é importante também que os cidadãos estejam atentos a todas essas mudanças boa tarde boa tarde é importante eu acho que a nossa casa a Câmara Municipal é o lugar ideal para discussão e a nossa obrigação de estar votando os projetos de interesse da cidade hoje nós vamos ter uma sessão realmente bastante complexa e bastante de discussão a respeito da pauta mas especialmente da LDO que nós vamos estar votando que é importante as contas do prefeito municipal que foram aprovadas pelo Tribunal de Contas com certeza nós vamos votar com muita tranquilidade que os pareceres são favoráveis à aprovação da conta e nós teremos também a questão da lei orgânica do município essa sim como você colocou uma situação importante que ela vai mexer no regimento da Câmara Municipal e na lei orgânica do município então nós estamos mexendo com a cidade como um todo aquilo que nós fazemos aqui está totalmente tem que estar inserido por lei tanto no regimento como na lei orgânica então as mudanças são muitas mas a grande maioria são um compilamento são leis que constam obrigações na lei orgânica e no regimento que já foram ultrapassadas até por outras leis por uma questão de uma lei estadual ou de uma lei federal e isso acaba atrapalhando fica um monte de papel um monte de lei que acaba não tendo validade nenhuma atualização super necessária necessária inclusive estamos recebendo aí muitos elogios de outras câmaras de outras cidades que já ligaram para cá para saber o que nós estamos fazendo da maneira que nós estamos agindo quer dizer elogiando o trabalho da Câmara de Rio Preto porque tem que ter um pouco de coragem para mexer nessas questões de muitos anos tem coisa de 30 40 anos que a gente está mexendo mas tudo dentro da legalidade para ficar tudo bonitinho aliás a Câmara de Rio Preto é referência em muitos aspectos representantes de outras de outras cidades sempre vem nos visitar para conhecer como é o funcionamento aqui na cidade isso é importante isso já em outras épocas já ganhamos prêmios aí pela da maneira que a mesa diretora que os vereadores se comportam a nossa TV Câmara é um exemplo nós recebemos aqui praticamente todo mês pessoas de outras cidades que agora querem colocar sua TV Câmara em funcionamento vem ver como é que é o trabalho um trabalho totalmente profissional sério aqui não se faz politicagem com a TV Câmara aqui o nosso trabalho com a direção da Alexandre Gama é totalmente técnico sem influência política as pessoas fazem a reportagem que é necessária a condução da Câmara a condução dos trabalhos da TV e da Câmara são com isenção total fazendo um trabalho profissional é por isso que todos os funcionários da TV Câmara são concursados são pessoas concursadas que estão aqui para fazer o melhor para a cidade e para a Câmara Municipal e que hoje o trabalho seja bastante produtivo e que as discussões sejam efetivas um bom trabalho presidente obrigado é o que nós desejamos também muito obrigada Matheus Jaqueline é com vocês aí no estúdio esse foi nosso presidente do Legislativo Paulo Pauleira falando né Matheus bem parece mas não é a concessionária Triângulo do Sol instalou equipamentos nas vias de acesso a rodovia Washington Luiz os motoristas acharam que eram novos radares mas a concessionária avisou que está fazendo um estudo para saber a quantidade de veículos que passam pela rodovia muitos motoristas foram surpreendidos na última semana com postes e câmeras que parecem radares na rodovia Washington Luiz no trecho urbano de Rio Preto depois de muita conversa nas redes sociais anunciando que seriam radares a concessionária Triângulo do Sol que administra a rodovia informou que os equipamentos são câmeras para estudo do tráfego neste trecho placas com a palavra estudo foram instaladas junto às câmeras que devem ficar na rodovia por mais duas semanas e daqui a pouquinho a TV Câmara transmite ao vivo a 35ª sessão ordinária de 2019 Matheus vamos voltar ao plenário porque a Thaís está trazendo mais informações ela está com o vereador Pedro Roberto Thaís Jaqueline estamos aqui de volta ao vivo do plenário da Câmara de Rio Preto com o vereador Pedro Roberto Gomes que participou na manhã desta segunda-feira ou foi na tarde de ontem vereador me perdi um pouquinho agora mas ontem nesta segunda-feira vocês realizaram a última oitiva da SEI do combustível mas o trabalho não para por aqui ainda tem muita coisa ser feita tem relatório agora tem um trabalho importante que é fazer o levantamento de todas as informações cruzar dados levantar informações de números que foram enviados para a comissão então acho que nós fizemos o que tinha que ser feito ouvimos 15 pessoas nessa nessa SEI do combustível eu digo que uma coisa boa já aconteceu o sistema que ao meu ver era muito frágil e possibilitava os possíveis desvios de combustível já foi mudado hoje o sistema é por cartão individual o que dificulta muito qualquer possibilidade de desvio de combustível então acho que já é um ganho para a cidade e a gente espera que a gente consiga aí no relatório apontar realmente o que aconteceu depois vai para o Ministério Público para que o Ministério Público avalie o aspecto das responsabilidades e essas pessoas que foram convidadas foram convocadas a depor elas atenderam prontamente o pedido da comissão? atenderam nós sabemos que algumas pessoas já vem bem monitoradas vem mais para se defender do que talvez para passar algum tipo de informação mas atingiu o objetivo a gente eu digo que uma comissão eu já fiz participei de várias o objetivo das comissões além de resolver a questão da punição muitas vezes de quem cometeu algum ato equivocado vamos dizer assim também é para corrigir um serviço entendeu eu dou um grande sempre dou um exemplo do lixo nós conseguimos mudar alguns sistemas o processo o que resultou num ganho extraordinário para a cidade então aceitem um outro lado que eu prefiro até olhar por esse lado que é das possíveis mudanças que ela pode provocar e os benefícios para a população agora nesta tarde vocês vão discutir também o plenário vai discutir o parecer de contas do tribunal de contas do estado de São Paulo a respeito das contas da prefeitura municipal referentes ao exercício de 2017 exatamente as contas do prefeito Edinho do primeiro mandato ela vem com ressalvas o tribunal sempre faz as ressalvas e o que eu percebi é que algumas questões que foram apontadas em 2017 já foram corrigidas então tem a lei por exemplo em relação aos resíduos sólidos que era uma questão importante estava pendente o prefeito encaminhou isso para a câmara e já foi aprovada foi uma pendência sanada uma outra questão também importante que o prefeito resolveu é aquela questão das gratificações que o tribunal sempre apontava e foi um momento tenso também me parece em 2018 já isso foi resolvido então me parece que está tranquilo lógico que eu tomei todo o cuidado fiz uma leitura completa das contas eu acho que está tranquilo deve ser uma votação tranquila e qualquer dúvida também o munícipe pode procurar o gabinete os gabinetes aqui no poder legislativo para sanar essas dúvidas essas questões e entender melhor o funcionamento da cidade sem dúvida acho que é um recado importante eu sempre digo para a população os telespectadores que quiserem vir no meu gabinete obter mais informações buscar informações interagir com o mandato isso está sempre aberto eu acho que isso é o que dá vida no mandato é o que dá uma condição para a gente exercer um mandato melhor para a população muito bem obrigado pelas informações vereador uma ótima sessão e reforçando que todos esses detalhes o acompanhamento de todas as comissões especiais em trabalho aqui na câmara de São José do Rio Preto tudo isso é relatado no site oficial que é o www.riopreto.sp.leg.br voltamos ao estúdio e na sequência da sessão ordinária de hoje a TV Câmara vai exibir o programa documento Rio Preto o jornalista Alexandre Gama e o historiador Fernando Max fazem uma viagem ao passado dos casamentos das décadas de 60 realizados em Rio Preto depois do doc Rio Preto tem audiência pública de prestação de contas da Secretaria Municipal da Saúde e a programação segue com o Saúde em Foco sobre Borderline é um dos transtornos de personalidades que mais acontecem atinge principalmente as mulheres leva as pessoas a picos de emoções a instabilidade a dificuldades em relacionamentos tanto amorosos profissionais e com a família eu entrevistei o professor doutor em psicologia da Faculdade de Medicina de Rio Preto o professor Nelson Valeri uma entrevista muito boa vale a pena assistir inclusive a Madonna tem uma música Borderline um sucesso de 1983 ela fala sobre esse tema que é muito importante já que depois tem a sessão solene que homenageou o secretário de serviços gerais de Rio Preto Ulisses Ramalho de Almeida eu pessoalmente acompanhei essa sessão solene que reconheceu o comprometimento do Ulisses do secretário com a nossa cidade então você também pode assistir essa homenagem feita aqui na Câmara Municipal de São José do Rio Preto e logo após a solene você não pode perder o programa Ponto de Vista sobre mulheres empreendedoras e tem mais tema bom no Ponto de Vista dessa semana não é Matheus? é isso mesmo o Ponto de Vista é um programa que eu apresento com a Vivian Lima e a gente fala de temas variados para você e para sua família aí de casa nessa quarta-feira às oito e meia da noite tem nova edição do programa Ponto de Vista o tema dessa semana é doação e transplante de órgãos atração eu comando junto com a Vivian Lima já que uma informação para o pessoal aí de casa o Brasil é o segundo país do mundo em transplantes de órgão ele só pede para os Estados Unidos e quando a gente fala de transplante em rede pública o SUS é imbatível campeão no mundo inteiro em transplantes e você sabe muito bem que apresentam um programa de saúde aqui na TV Câmara que o Hospital de Base do HB aqui de São José do Rio Preto é referência nacional e internacional quando o assunto é transplante nós fazemos todos os transplantes hoje que são possíveis na medicina a gente transplanta aqui em São José do Rio Preto tanto córnea pulmão coração rim pâncreas e por aí vai é muita coisa né e para haver transplante é necessário ter doador então é importante que as pessoas avisem os familiares e querem ser doadores que um dos maiores empecilhos é isso é não avisar e a família recusar fazer a doação a gente fala muito disso no programa que não é não pense que isso é um tabu você tem que pensar que isso aí é um serviço de utilidade pública você tem o direito e o dever de ser doador então você aí de casa aproveite para conversar com a sua família sobre a sua vontade e seu desejo de ser doador de órgãos eu sou doador você é doadora? sim com certeza já falou com todo mundo? já está super informado para a família toda Matheus e você nesse programa você trouxe pacientes? é isso mesmo nós trouxemos dois pacientes transplantados há 17 anos os dois receberam transplantes de rim nós trouxemos uma enfermeira que cuida do setor de captação e o coordenador de todo esse setor de transplantes do HB o doutor Piccolo agora a gente faz um breve intervalo é isso Jaqueline? isso olha então não perca a programação da TV Cano está muito boa fique ligado na gente é isso mesmo Olá toda quinta-feira às 19h30 você conhece pessoas e instituições que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto é o Câmara na Comunidade toda quinta-feira às 19h30 eu espero você aqui na TV Câmara Dicas da Amamentação Prevenção de Doenças Com o leite materno o bebê fica protegido de doenças como diarreias infecções respiratórias e otites além de outras doenças crônicas como diabetes alergias e até incidências de câncer infantil Amamente até os dois anos ou mais nos seis primeiros meses dê somente o leite do peito um programa de informação reflexão e debate de ideias sobre os acontecimentos políticos econômicos e sociais que refletem na sua vida especialistas de diferentes opiniões debatem temas relevantes do cotidiano esse é o X da questão inéditos todas as segundas-feiras às 8h30 da noite aqui pela TV Câmara Estamos de volta com o Câmara Notícias daqui a pouquinho você assiste ao vivo a 35ª sessão ordinária de 2017 que será transmitida aqui pela TV Câmara ou já que esse mês é dedicado à prevenção do câncer de mama o Outubro Rosa é uma campanha conhecida no mundo todo para o desenvolvimento de ações afirmativas relacionadas à prevenção e diagnóstico precoce do câncer Matheus e nós vamos com a Thaís Machado que está no plenário ela vai trazer mais informações para a gente sobre o Outubro Rosa já que prevenção é sempre o melhor caminho não é? e a Câmara Municipal é claro está envolvida nesse processo de levar informação aos munícipes de São José do Rio Preto eu estou aqui ao lado de duas mulheres que vão falar do assunto comigo eu começo conversando com a Dilei Vilela ela representa aqui o grupo Cairós e é o terceiro ano que ela vem à Câmara de Rio Preto distribuir flores em alusão a essa importante campanha não é isso? Dilei, boa tarde boa tarde é o terceiro ano que nós viemos realmente à Câmara nos outros eu vim explicar o nosso trabalho e até onde eu estou levando o nome da nossa cidade e hoje eu vim trazer os mimos para todas as mulheres da Câmara muito obrigada então pela sua participação seu trabalho tem início agora e você acompanha a sessão conosco também vou ficar sim depois eu vou distribuir as nossas lembrancinhas muito obrigada e eu converso também com a Ana Rita ela representa aqui a Secretaria de Saúde no município não é isso? Ana, muito boa tarde vamos falar a respeito dessa importante campanha e do que foi programado para São José do Rio Preto durante todo o mês de outubro durante todo o mês de outubro nas 27 unidades básicas de saúde nós iremos realizar ações de prevenção e diagnóstico do câncer de mama iremos fazer em todas as unidades ações de sala de espera orientações para as mulheres além de noites preventivas ações nas feiras nas escolas nas empresas então essa programação ela está em todas as unidades de saúde é só a mulher procurar a unidade perto da casa dela para ela poder estar participando durante esse mês a gente vai ter intensificação do Papa Nicolau e também da solicitação de mamografia o Papa Nicolau toda mulher que tem atividade sexual principalmente ela deve realizar anualmente a coleta desse exame e as mulheres a mamografia a partir dos 40 anos todos os anos ela deve solicitar esse exame na unidade de saúde próxima da sua casa a partir dos 40 anos é feito o exame a mamografia como você bem colocou mas antes disso também a mulher pode realizar o exame de toque e a instrução adequada também pode ser obtida nas unidades básicas de saúde sim nessas salas de espera nessas palestras nessas atividades de incentivo à saúde da mulher nós iremos orientar porque a gente acha que o empoderamento da mulher está fazendo toque está fazendo esse autoexame conhecendo o seu corpo porque a prevenção começa no autoexame de mama como você bem reforçou esse mês todas essas ações são intensificadas mas durante todo o ano o assunto é reforçado com cada uma dessas mulheres que frequentam as unidades de saúde você por exemplo é gerente na unidade de saúde da família Nova Esperança e acompanha de perto essas mulheres que procuram nos outros meses por atendimento sim durante todo o ano são realizadas tanto nas consultas com o ginecologista ou nas consultas de enfermagem a coleta de papanicolau é realizado o exame de mama também na consulta o profissional faz esse exame na paciente além de orientar e solicitar os exames quando necessário então o recado é no mês de outubro se até o momento a mulher ainda não fez os exames de prevenção essa é a hora certa essa é a hora certa nós estamos disponíveis procurem na sua unidade os horários estão intensificados estão abertas as unidades até mais tarde até as 20 horas todo mês vai ter alguma atividade diferente tá? para você participar na sua unidade prevenção é de fato o melhor caminho prevenção é o melhor caminho muito obrigada Ana Rita pela sua participação aqui no Câmara Notícias e eu volto com vocês aí no estúdio Jaqueline e Matheus obrigada Thais daqui a pouquinho vai ser aberta a sessão ordinária deste ano o presidente já está na mesa daqui a pouco ele vai chamar mas Matheus é importante a gente falar para o telespectador se ele quiser acompanhar as notícias da Câmara o resultado das votações está tudo no site do Legislativo é isso mesmo você de casa já aproveita e já curta e siga a nossa página no Facebook atualizada diariamente estamos também no Instagram é só clicar para seguir a nossa página Câmara Rio Preto e você também faz a sua inscrição no nosso canal no Youtube assista aos diversos programas produzidos por nossa equipe acesse as playlists dos programas e você pode assistir quantas vezes quiser compartilhar dar seu like mandar o link para seus amigos para o mundo inteiro quanto programa a gente tem no Youtube dentro da Câmara né Matheus é isso mesmo está tudo lá todos todos você pode assistir recomendar para um amigo assistir de novo compartilhar isso é muito bacana nosso Youtube é muito bom bom e é só procurar né São José do Rio Preto e ver que é no São José do Rio Preto no Facebook ou no Instagram ou também no Youtube você acha gente ou já aqui estão nos avisando que já já daqui a pouquinho começa a 35ª sessão ordinária de 2019 você já assiste agora coladinho com o Câmara Notícias que acaba aqui a gente te aguarda semana que vem tchau tchau